Oi amor, oi amor Onde vai? Onde vai? Onde vai? Ah, to your favorite place? O seu lugar favorito? Você vai pro lugar favorito, quer mexer ali, né? É? Quer mexer? Oh, o que você achou? O slime? Tá fechado Tá fechado, então não vai abrir É bem seguro esse aí Não vai abrir It's close He's not gonna open It's very, very tight Fala com a vovó Nisse Fala, oi vovó Vovó Nisse Ó, caiu Dá pra mamãe? Dá pra mamãe esse? Dá pra mamãe? Oi, que dê Dá pra achar a mamãe Que é esse? Pega esse, ó Hum, esse Só quer o que não pode Só quer o que não deve, tá amor? Toma, pega esse Dá Me dá esse Se o palimbo Tchau 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 Tchau.